Tô louco pra você. Eu acho que tava muito parada a casa. Então, tipo, eu queria dar uma movimentação e eu também sabia que se eu já chegasse, como aconteceu, as pessoas já vieram e só de eu olhar pra cara do Davi, eu sabia que se eu falasse, às vezes poderia ficar um clima ali na hora e eu não queria. Amiga, olha pra mim. Olha pra mim. Foda-se, a gente não tem nada e eu nem tenho mais interesse nele, de verdade. Mas não deveriam ter mentido, porque ficou feio. Amiga, desculpa. Não, pera. É que eu não te entendo. Amiga, não precisa pedir desculpa, eu não entendo a sua intenção. Agora já foi. Não, sim, mas é que... Mas não é por mim, mas eu entendi. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu acho que não tem mais nada. Lógico que pode ser que a relação nos próximos dias entre ele não seja a mesma, tipo, a proximidade, lá pra frente se voltar ok, se não voltar também tá tudo certo. Tá muito preocupado. O que você tá sentindo? Por você? Mano, é muita coisa pra te falar. O que é muita coisa? Por carinho. Não consigo ficar longe de você. De certa forma, ali, talvez, com o olhar dele, ele consegue, às vezes, poucas vezes, me manipular. Me tirar um pouco do meu foco. E, às vezes, eu sinto também que real é genuíno. Eu sinto que ele tá... Que ele tá gostando mesmo. Ele fala isso toda hora. Quem falou que não vale a pena insistir? É que eu tô louco por você. É isso que você quer escutar? É. É. É que eu tô louco por você. Então é isso. Tô louco por você. Ai, cara, não tem como. Se eu olho pra cara daquela mulher, não tem como resistir. Eu acho que é carência mesmo. Parece que a gente criou uma dependência um do outro de companhia. Quando, às vezes, eu tô em algum lugar e ele não tá, parece que tá faltando alguma coisa. Sabe aquele seu melhor amigo que, quando a energia dele não tá do lado, você sente falta? Mas eu não sei o que é isso. Eu só sei o que tá acontecendo. A gente sabe! Ontem foi o dia mais feliz da minha vida. Não entendo o que quiser. Finalmente, eu consegui dar um beijo na Aline. Foi um beijo muito gostoso, muito intenso. Ai, fiquei muito louco. Eu me senti como na adolescência, sabe? Tu pega um garoto ali que você queria na saída do colégio, no portão do colégio. Foi meio que eu vivi esse momento que eu não... Fazia tempo que eu não tinha essa sensação, assim. De tanta espera, espera. Porque foram tempos ali, ele investindo, ele vindo me beijar, eu tirando ele, tirando dali, tirando daqui. Não quero, não vou. Tô com raiva de você, te odeio. Pra acontecer isso. De férias com o ex-caribe, salseiro VIP. Toda quinta, nove da noite, na MTV e no Paraná Plus.